Fala pessoal do YouTube, sou Joel do Meliponado Mundo das Abelhas SF, pessoal uma dica para vocês aqui que vai buscar abelha no mato, estou para mostrar para vocês essas caixas, pode ser caixa de papelão como essas caixas de mercado aqui ó, vendo essas caixas de mercado, uso muito em mercado né e bota as iscas em pé né, bota as iscas em pé dentro das caixas, acomoda muito bem ó, tá vendo as iscas em pézinho aqui dentro ó, olha só tá vendo as iscas fica em pé ó, aqui é uma caixa de mercado também ó, as iscas estão tudo em pézinho aqui ó aí ó, tá vendo pessoal, só uma dica aí para vocês aí então pessoal, você coletou as iscas do mato né, para trazer para o seu meliponário, o que você faz, você fecha a entrada dela né fecha com a sua própria cera tá bom, com a própria cera dela, não fica chuchando bucha de bombril, esses negócios não mas já tá aí, se o transporte for rápido né, você pode fazer, só tampar o pito aqui mesmo com a cera, olha só se você droba a cerinha aí no bico da garrafa, drobou né, e fechou, vai dar tempo de chegar em casa tranquilo e você vai colocar à noite né, elas todas assim ó, perto da outra, se você pode pôr, aqui ó, tem algumas aqui tem 20 centímetros alguns tem 30, uma da outra, pode colocar perto tranquilamente e no outro dia elas vão começar a abrir né devagarzinho a sua entrada, para começar a sair, só que elas vão se identificar a algo diferente, o seu local então essa daqui, ela vai sair, mas com reconhecimento local, para fazer o mapeamento né se você tiver outra aqui há mais tempo do lado, ela vai sair para fazer o mapeamento e a outra vai se defender tá bom, igual essas duas aqui ó, tem duas iscas aqui perto né, tem essa e tem essa daqui se você já estivesse com essa daqui nesse local, se você trouxe essa daqui para esse local e abriu quando essa daqui fazer o voo, para reconhecer né, o seu território, para mapear, essa daqui vai se defender tá bom, ela vai estar se defendendo a sua colmeia né, então vai acontecer um ataque dessa daqui contra a que está chegando tá, então se você trouxe as duas no mesmo dia né, no mesmo dia você trouxe as duas elas vão ser abertas no mesmo horário, de manhã né, quando o sol esquentar elas vão começar a abrir vão começar a fazer o reconhecimento, só que as duas vão estar com o mesmo objetivo essa também vai estar com o objetivo de fazer o reconhecimento e essa também com o objetivo de fazer o reconhecimento então elas não vão entrar em atrito, por quê? por causa elas estão fazendo reconhecimento, elas estão no mesmo sentido tá porque se estivesse uma aqui mais perto há mais tempo, ela ia estar fazendo a defesa do seu território né mas como nenhuma é dona do seu território, nenhuma já estava aqui para ter o seu território marcado elas vão fazer o seu reconhecimento, então elas vão se adequar uma com a outra aqui normalmente tá bom aqui ó, não tem briga tá vendo ó, não tem briga, olha só, tudo quietinho tá vendo ó não tem briga, não tem abelha morta no chão, não tem nada em cima da talba, não tem abelha morta ó, são abelhas aqui ó, que estão com o comportamento normal tá ponto positivo pessoal, dá certo condomínio? Dá pessoal também não se esqueça né, de maneira alguma que essas abelhas devem ser trazidas não só de um local, pode ser de local que for, de onde que você tiver pra trazer tá bom vocês pegam tudo em um dia só né, e traz e tem que soltar tudo em um dia só, você não pode vir trazendo e colocar na abelha não tá bom? porque se você tiver, traz uma hoje, traz outra amanhã, aí não vai funcionar, vai brigar tá deve ser feita em um dia só tá, mesmo que você pegue as abelhas, bota em locais diferentes né, distante de onde você vai querer quando você ajeitar seu milho panário, você pega e traz 10, 15, 20, tudo em um dia só tá bom? não pode ficar acrescentando abelha aí no condomínio não, isso aí é qualquer espécie de abelha, tá bom? forte abraço pra vocês aí